Há venda número legal, declaro aberta a 81ª sessão. Alguma observação com relação à ata da sessão anterior? Aprovado. Item 1 retirado, 2 retirado, 3. Doutor Ribamar, se eu tenho condição de trazer ele hoje? Então, embaixo, declaração no recurso eleitoral 270.06, relatores, o maior do marco, encontra-se com vista ao doutor Ribamar. Processo é a palavra. Senhora Presidente, esse feito é o que retirei com vista na tarde de ontem e constatei que não foi por porta, mas sim um recurso atento às formalidades, à exceção do fato de não ter sido protocolizado como se faz com os recursos que são aviados pelos senhores advogados. Diante desse fato, em virtude de estar dentro do prazo legal, eu acompanho o voto do evidente relator tal qual como proferir. É como voto, senhores. Doutor Marta, doutor Zacarias... Doutor Zacarias. Doutor Presidente, eu já havia visualizado ontem os autos que o doutor Ribamar acaba de relatar e, como lembrou o eminente procurador da República, as formas existem, mas não são fins em si mesmas. Um imposto que é possível aferir dos autos, da documentação dos autos, que se apresenta a ígida, a tempestividade do recurso não há razão para desconhecê-lo. Eu voto com o relator. Doutor Vinícius, já votou? Doutor Mauro? Só fazendo umas considerações em relação ao voto de regente, eu tenho uma... o que o relator havia mencionado ontem em relação aos prazos, eu acho que o Ministério Público, nesse caso, também fica vinculado aos prazos. Nesse caso, em específico, porque o prazo venceria dia 20, e há uma certidão já no processo, dando encaminhamento a ele, e eu acredito que o recurso seria aceito dentro do prazo. A questão do protocolo, eu entendo que o senhor Antônio Marquanto colocou, que nós não podemos também ficar vinculados apenas ao protocolo mecânico específico, embora a maioria dos advogados estejam sujeitos a esse respeito. Mas o Ministério Público, quando atua nessa situação não como parecerista, ele tem que respeitar os prazos legais. Como o prazo, em tese, venceria dia 20, já tem uma certidão no dia 20 mesmo, dando encaminhamento no processo, nesse caso vou acompanhar o relator, mas acho que deve haver, por parte do Ministério Público, um cuidado maior a respeito disso, quando ele estiver agindo processualmente, não apenas no sentido de colocar o seu parecer no processo, mas é encaminhamento dos recursos, a razoando ou contra a razoando. Então, nesse sentido, vou acompanhar com as escusas ao juiz João Olinto, em relação à sua divergência. Tá certo. Então, ficou por maioria nos termos do voto do relator. O item 4, 5 e 6 retirado. Item 7, capada da areia, relator, espargador Marcos, Vila-Ruas. Tem sustentação oral mesmo? Ah, presidente, eu vou trazer à tarde. À tarde? Tá certo. Então, ficou pra de tarde. É o item 8 que foi esse pacote. Ah, o item 8 também? Não lembro, tá bom. Retirado. Item 9. É a petição 7966, ação declaratória de nulidade, origem Palmas, relator do Ribamar. Senhora Presidente, esse feito foi aforado como embargos de declaração, mas, na verdade, estou recebendo os embargos como... Estou recebendo o feito como agravo regimental, porque é oriundo de uma decisão monocrática, por mim, proferida nessa corte. Faço o relatório. Por isso, de embargos de declaração, na ação declaratória de nulidade, com pedido de antecipação de tutela, movido por Ivaní Teres Gramacho Pereira, em fase de decisão de fúria 154. E, Lúcio Relator, só um lapso, que eu esqueci de mencionar, presidente. Primeiro, pedir as escusas pelo atraso, mas é que eu estava atendendo o advogado que veio de fora, o ex-ministro Eduardo Rangel Alckmin, que se encontra na tribuna, na Assembleia, que hoje prestigia aqui a nossa sessão. Ah, que bom. na presença de Sra. Excelência. Seja bem-vindo, Sra. Ministro. Que declarou a carência de ação por ilegitimidade ad causa da parte ré e a consequente extinção do feito sem resolução do mérito nos termos do artigo 267, inciso 6 do Código de Processo Civil. Sustenta haver contradição no fato de indicar o início da decisão, da taxa de ação declaratória de nulidade da citação e representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral e apontar como fundamento para a extinção da demanda uma ação executiva a ser proposta em face da União. É o relatório passo ou conto. Na decisão atacada, determina o ativamento da ação anulatória em razão da ilegitimidade passiva do Ministério Público Eleitoral para figurar com o polo passivo quando se trata de multa eleitoral inscrita em dívida ativa e em processo de execução. A decisão agravada está assim fundamentada. Aspas. É sedício que o direito de ação pressupõe o implemento de três condições, quais sejam possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e a legitimidade das partes, conforme se traz o artigo 267, inciso 6 do CPC. No caso em análise, não preenchido o requisito de legitimidade passiva uma vez que a ação executiva foi ajuizada em desfavor do Ministério Público Eleitoral quando deveria ter sido movida contra a União. No termo do artigo 12, também complementar 73, 93, o Ministério Público Eleitoral deixou de ter competência para executar as multas eleitorais, atribuição repassada aos procuradores da Fazenda Nacional. O próprio Tribunal Superior Eleitoral coadunou com esse entendimento ao editar a resolução TSE 21.975.2004 e prevê no seu artigo 3º, parágrafo 2º, aspas, artigo 3º, as multas não satisfeitas no prazo de 30 dias do trânsito em julgada a decisão serão consideradas dívida líquida e certa para efeito de cobrança mediante executivo fiscal. Parágrafo 2º, para fins de inscrição de multas eleitorais na dívida ativa da União, os tribunais eleitorais deportar-seão diretamente às procuradorias da Fazenda Nacional nos Estados ou no Distrito Federal em relação às multas impostas nos processos de sua competência originária, bem como quanto aos autos recebidos dos juízes eleitorais. E esse entendimento é pacífico, excelência. Eu transcrevo aqui jurisprudência, agravo regimental e agravo de instrumento número 7464, originário de São Paulo, tendo como relator o ministro Henrique e Ricardo Lewandowski. Diante desse fato, excelência, é que eu estou, ao final, recebendo os presentes embarques como agravo regimental, eis que preenche os pressupostos de admissibilidade, e, ao final, em virtude da inexistência de omissão a suprir, obscuridade, a contradição a ser eliminada, a inexactidade material a ser corrigida, eu estou rejeitando. É como voto, excelência. Alguma divergência? Não. Item 10. Prestação de contas 8777. Senhora Presidente, a questão é bastante simples, eu penso que seja suficiente a leitura da emenda, do acordo. Se houver necessidade de algum esclarecimento, eu faço, posteriormente, faço, então, a leitura da emenda. Prestação de contas anuais, partido político, balanço patrimonial, exercício 2011, vícios formais, regularidade das contas, aprovação com ressalvas. O órgão técnico constatou a existência de vícios formais que não comprometem a regularidade das contas, de modo que sugeriu a aprovação das mesmas com ressalvas nos termos do artigo 24, inciso 2, da resolução do TSE, número 21.841, de 2004, considerando ainda a inexistência no âmbito desta corte de qualquer obstáculo à aprovação das contas, nos termos do artigo 25, e 26, da resolução 21.841, de 2004, é de bom ouvir aprová-las com ressalvas com somente da determinação do artigo 27, inciso 2, da resolução supracitada, e isso de acordo com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. É neste sentido o voto que submeto aos meus pares. Alguma divergência? Não. item 11, mandado de segurança 131.62, origem Palmas, relator doutor João Olinto, impetrante é o legário de Sousa Lima, impetrado procurador-chefe da Fazenda Nacional. Presidente, esse é um caso até interessante, o senhor legário, ele era o presidente partido e foi combinada com a multa ao partido dele e o incluiu também como co-obrigado. E ele vem se batendo depois disso para retirar seu nome. Seu nome foi inscrito até no CADIN, nos cadastros de inadimplente e ele vem brigando por isso. Já teve uma decisão transitada em julgado aqui e até o nosso tribunal já se manifestou sobre isso. Ele impetrou o mandato de segurança para que seja retirado o nome dele do CADIN. e eu monocraticamente concedi a eliminar e agora trago para julgamento o numérico o mandato de segurança que eu já adianto e estou concedendo também. E caso precise de maiores explanações, eu leirei o voto e então eu leio aí dentro. Responde. Alguma divergência? Inánimo. Qual a questão? Ele já adiantou que está concedendo a segurança. Eu estou concedendo. O senhor sente necessidade da leitura da emenda? Não, penso que não, mas eu gostaria de um esclarecimento a origem dessa impetração pelo que entendi é a imposição de uma multa eleitoral eleitoral que também teve como devedor o presidente da agremiação, é isso? Isso. Ele foi incluído no São Paulo Passi. Sim, vossa excelência mencionou uma decisão anterior da corte já com o status de coisa julgada e essa decisão em que sentido? Ela foi decidida pelo juiz singular e que retirou e depois foi em reexame necessário chegou aqui para a corte se manifestar e confirmou. Essa decisão excluiu? Excluiu, mas a pessoa não o fez. Quem deveria excluí-lo não excluiu. Então ele pediu mandato de segurança para ver esse direito violado já decidido em juízo de ter seu nome excluído do cadastro. Excluiu da linha de incidência da sanção aplicada, é isso? E aí a justiça excluiu mas a autoridade coatora não o fez. Muito obrigado. Mais algum esclarecimento? Foi excluído o nome dele? Foi excluído o nome de todos era uma coligação eram vários partidos e foram incluídos todos os presidentes de partido como coobrigados aí foram excluídos eles, não o partido. Eu entendi, a minha pergunta é se ele foi nominado na decisão do juiz ou o juiz mandou genericamente que se excluísse todos os coobrigados e mantivesse apenas o partido? Não, foram excluídos todos os presidentes então com certeza ele foi nominado especificamente. Mas eu acho que a questão só fazendo um comentário aproveitando a funcionatura dele mas a questão é se houve a nominação dele e o procurador-chefe não está tomando a instituição ele pode responder por desobediência de ordem de chefe. Agora ele vai ser agora com o mandato de segurança ele vai ser ele não pode mais correr de cumprir a decisão. Sim, mas de qualquer maneira ele não está obedecendo a ordem que foi mandado por esse tribunal. É verdade, é verdade. não sei qual seria o procedimento se haveria necessidade do mandato. A gente não pode se... Agora não seria questão eleitoral? É, tem que deixar para o ofendido. Faz a leitura da emenda por favor. Vou fazer. A leitura a emenda está consignada da seguinte maneira mandato de segurança irregularidade eleições multa aplicada inscrição em dívida ativa execução fiscal banco de dados do CADIN lançamento do nome do dirigente partidário decisão judicial anterior exclusão dos presidentes de partidos do polo passivo da demanda executiva confirmação reexame necessário manutenção do nome do dirigente no CADIN ilegalidade liminar confirmada segurança concedida e é como voto alguma divergência? Não? Não sei. Não tenho mais feitos para encerrar. Presidente, eu gostaria de fazer aqui uma prestação de contas ainda que extemporânea semana passada na sexta-feira eu me dirigi ao Mato Grosso do Sul Campo Grande onde houve uma reunião da comissão executiva do colégio de ouvidores eleitorais e lá nós recebemos a notícia de que o colégio conseguiu dar um passo muito importante no sentido da criação da ouvidoria geral eleitoral a ministra Carmen Lúcia numa reunião que houve ainda em Minas Gerais agendada cujo agendamento é atribuído ao mineiro Maurício o vitor do TRE de Minas e lá ela sugeriu que fosse feita uma minuta de projeto de resolução para que fosse protocolada junto ao TSE no sentido da criação da ouvidoria geral eleitoral então esse foi um passo muito importante eu gostaria de registrar essa ocorrência e dizer ao demagador Marco que mais uma vez Minas Gerais tem uma participação muito importante na condução do processo democrático brasileiro Beleza Muito bem eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que em diversas circunstâncias e oportunidades em que nos reunimos no colégio de presidentes então quando eu era presidente inclusive aqui em Palmas em Natal e no Amazonas nós abrimos espaço para que os ouvidores pudessem utilizar da palavra no transcorrer dos encontros a fim de sedimentar essa posição e as ouvidorias ganharem esse superdâneo e esse apoio institucional eu penso que foi essencial para se chegar agora a conscientizar o Tribunal Superior Eleitoral da necessidade de implantação de uma ouvidoria geral eu penso que é um passo importante isso aumenta o nível de democracia no poder também promove a cidadania e dar mais segurança ao processo como um todo é sempre bom ouvir através da informação que se pode planejar corrigir erros ou melhorar o que está bom parabenizo ao colégio de ouvidores da pessoa do Dr. Zacarias Leonardo e desejo muito sucesso na empreitada que realmente fique definido dessa forma que consiga o Tribunal Superior Eleitoral implantar a ouvidoria geral esse é um grande passo parabéns a todos está encerrado obrigado até de tarde do Dr. Zacarias do Dr. Zacarias de인�щ.... Do Dr. Zac бывam todos os Bulneir eles começam a Karen o o o